Música Violência policial para obtenção de flagrante leva a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça a absolver réu e a comunicar MP e PM do Rio de Janeiro O colegiado reestabeleceu a sentença que havia absolvido um réu da acusação de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em razão do reconhecimento da nulidade do flagrante obtido por policiais militares do Rio de Janeiro Na abordagem, os agentes da polícia militar teriam utilizado violência desnecessária contra o acusado que não ofereceu resistência De acordo com o processo, um dos policiais disse que durante o patrulhamento avistou um homem que estaria segurando uma arma de fogo Ao perceber a chegada da polícia, ele teria jogado a arma no chão e se rendido Já o acusado afirmou que mesmo sem oferecer resistência, foi agredido por um dos agentes com um chute no rosto O exame de corpo de delito comprovou os ferimentos e ele negou que estivesse com a arma Após a absolvição em primeiro grau, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reformou a sentença por entender que a atuação da polícia seria irrelevante para afastar a condenação pelo porte ilegal de arma de fogo No STJ, o ministro Sebastião Rey Júnior apontou que o TJ só poderia afastar a sentença absolutória fundamentada na nulidade do flagrante caso tivesse chegado a uma conclusão em sentido contrário Mas não foi esse o caso Além de considerar o habeas corpus, o colegiado determinou a remessa da decisão ao Ministério Público do Rio de Janeiro e a Corregedoria da Polícia Militar do Estado para que sejam tomadas as providências cabíveis